O projeto de construção do canal interoceânico na Nicarágua, idêntico ao canal do Panamá, está a agitar populações. Habitantes da cidade de Rivas manifestaram-se contra a obra, que vai ser liderada por um consórcio chinês e está orçada em mais de 40 mil milhões de euros. Os manifestantes receiam ficar desalojados. Nós queremos os chineses fora daqui. Não estamos contra o desenvolvimento, mas o que eles estão aqui a fazer nós não vamos permitir. O canal vai ter até 520 metros de largura e vai ligar o Atlântico ao Pacífico, atravessando o país, incluindo o maior lago da América Central. Os ambientalistas receiam alterações profundas no meio ambiente, que poderão mesmo privar algumas regiões de água doce, com um importante impacto económico para as regiões mais pobres. O canal vai ter uma extensão de quase 300 quilómetros e será maior do que o já existente no Panamá.